Fala aí meus consagrados, meus compradores de pneu remote, trouxe hoje para vocês BYD U1 Plus 2023. Esse aqui é um dos 350 carros elétricos da BYD aqui no Brasil e ano que vem eles vão lançar mais uns 700. É uma enxurrada meu consagrado, não dá tempo nem de pensar. Todo mês lança um, parece série e filme da Marvel. Esse que vocês vão conhecer hoje, não é novo no Brasil, ele já tá aqui há um bom tempo. Inclusive ele está custando R$ 230 mil. Recentemente a marca diminuiu bastante o preço desse carro para poder manter ele super competitivo no mercado. Bem porcamente dizendo, é como se esse carro fosse um Dolphin SUV, mais equipado. Porcamente eu vou dizer assim. A frente desse carro é muito parecida com a do Seel, tanto aqui na parte de baixo quanto no farol, é muito parecido. Ele tem esse LED com função de DRL. Inclusive tem esse outro filete que perpassa toda a grade frontal, lembrando o Taos. E o Dolphin também tem essa solução. É LED para tudo que é lado mesmo, parece uma carreta furacão. Xã não, meus consagrados. O farol é full LED com projetor para o farol baixo, projetor para o farol alto. A seta vai na mesma posição do DRL. Seta em LED também. Nota-se que é um carrinho alto, então ele vai varar meio fio, vai rampar a quebra-mola. Ele vem com sensores de estacionamento dianteiro e também câmera frontal para você não destruir essa frente maravilhosa. Esse é o bebedor de íons desse carro. O motor dele é elétrico, como todo mundo já sabe. Aqui no eixo dianteiro, a tração também é dianteira. Esse motor de Philips Valita gera 204 cavalos de potência, mais um burrinho no volante. O torque máximo é de 31,6 kgfm a zero rotação. Câmbio automático de uma marcha. Mas e a recha não? Não precisa de ré, é só inverter o motor. O elétrico, ele inverte a direção e aí vira ré, não é uma marcha. Então basicamente esse carro tem só uma marcha mesmo. E é tudo integrado, tá? Aqui é tudo integrado. As baterias são as famosas Blade, baterias bem confiáveis. A autonomia de acordo com o imetro é de 294 km. Mas no padrão internacional é 450 km aproximadamente. Atualmente temos esse meio probleminha aí. Carros elétricos no Brasil, eles têm uma autonomia muito mais baixa do que a autonomia mundial. E a autonomia real, Chen, não. Vai ser entre essa autonomia do imetro e a autonomia do padrão internacional. Tem gente que consegue 350 km, tem gente que consegue 330, vai depender bastante do seu percurso e também da forma como você dirige. Mas o correto mesmo é você se programar de acordo com a autonomia do imetro, que é 294 km. Não gostei da falta de alças pantográficas, porque o capô ele é muito pesado. O motor aqui poderia ter uma capa também, porque é perigoso. Se você colocar a mão ali, toma um chocão, viu? Então deveria ter uma capa aqui, uma proteção. Essa máquina acelera de 0 a 100 em 7.3 segundos e continua acelerando até 160 km por hora. Sim, carros elétricos, eles possuem uma velocidade máxima baixa. Acha não, mas eu nunca vou pegar 160 km por hora. Beleza, meu consagrado, mas isso não exclui o fato de que 160 km por hora de velocidade máxima é um número baixo. Essa é a chave, chave do tipo presencial. Temos aqui o botão de trancar. Ó, trancou. Olha que legal a seta. Vou segurar o botão de trancar agora. Vou segurar o botão. Os vidros sobem. O teto fecha. Olha aí. Agora eu vou destrancá-lo. Retrovisor, vocês viram, né? Que ele rebate automaticamente. A lanterna liga também. Olha a lanterna dar uma ligadinha. Agora eu vou segurar o botão de destrancar o carro. O que vai acontecer? Vamos ver. Os vidros não descem, hein? Quando você segura o botão de destrancar. Ele tem a abertura do porta-malas. Aperta duas vezes, o porta-malas abre. O porta-malas do U1, ele não é elétrico, beleza? Então não vai subir automaticamente. Ele só destrancou. E tem repartida remota, tá? Tranca o carro. Segura o botão do desce redondo. E ele vai ligar. No momento ele já ligou. Será que ele já liga o ar-condicionado? Olha o ventão. Quando abrir a porta, o ar-condicionado diminuiu de intensidade. Interessante, né? Nesse botãozinho aqui, você tranca o carro. Apertando nele. Trancou. E apertando novamente, você destranca. Isso com a chave no bolso. Esse botãozinho para abrir o carro, sem precisar utilizar a chave, está disponível somente na maçaneta do motorista. Infelizmente. Poderia ter pelo menos na maçaneta do passageiro ali do lado, né? As rodas são aro 18, com pneus na medida 215,55. Freios a disco nas quatro rodas, com freios ABS também. Repetidor de seta em LED, com câmeras laterais posicionadas abaixo dos retrovisores. E abaixo dos retrovisores, temos também iluminação de poça, para você não sujar o seu pisante. Muito cromado, inclusive no rack de teto inútil, porque a BYD aprendeu que brasileiro gosta de um cromado para o carro virar carro de patrão. Esse detalhe legal aqui na coluna C, lembra o mar, né? Lembra escamas de peixe. Por quê? Porque estamos falando da linha Ocean, da linha oceânica da BYD. Então tem vários detalhes que remetem aos bichos do mar. Olha a seta do tipo sequencial. Que legal, né? Lanterna traseira é bem bonita, e ela é inteiriça. Também virou modinha a lanterna inteiriça. Aqui embaixo o emblema Yuan Plus. Aqui tem o Build Your Dreams, construa os seus sonhos. É o coacherismo, né? A BYD descobriu também que brasileiro gosta de coacherismo, de coaches. Por isso que ela coloca o seu slogan bem grandão. Esse IV aqui embaixo é de veículo elétrico, em English, em inglês. Temos sensores de estacionamento traseiros e também câmera de ré. O porta-malas, infelizmente não é elétrico nesse carro. O porta-malas tem 440 litros de capacidade, bem maior que do Jeep Renegado. Graças a Deus, receba, meu consagrado. Aqui na esquerda iluminação, step. Olha, tem um stepzinho fino. Temos aqui na lateral dois nichos, nicho esquerdo, nicho na direita. Banco traseiro bipartido, com top tífer para ancorar a cadeirinha do catarrento. Tampão para fazer um barulhão. E o puxador, para fechar o porta-malas sem sujar as suas mãos. Nota-se que a pintura é perolizada. Bacanudo. Vamos ver o espaço traseiro, Xenão. Vamos ver. Esse é o espaço traseiro, bicho. Olha aí. Bão, né? Bão ou não? Olha o espaço para o meu cabeção. Só o chifre que raspa mesmo, só o chifre. Eu possuo 1,83m de muita gostosura. E eu estou de boa aqui. Estou de boa, né? Estou de boa. Espaço decente, espaço é bom. O túnel central não existe porque o assoalho é plano. Graças ao posicionamento das baterias que vão no assoalho desse cara. Temos aqui vários lixos. Porta lixo, porta tudo aqui, né? Isso aqui, gente, naturalmente se chama revisteiro. Mas na prática, na vida real, vira buraco negro. Aqui você perde inúmeras coisas na sua vida. O acabamento não ficou muito bom, né? Está meio relaxado aqui na parte de trás. Temos gelasaco, gelasaco, delícia. Duas entradas USB para carregar o tablet dos catarrentos. Eles não chorarem durante a viagem. Na esquerda, normal. Na direita, C. PQP com retorno triunfal. Iluminação individual de leitura. Leitura. Quem vai ficar lendo dentro de um carro, meu consagrado? Para começo de conversa, ninguém lê. Segundo, ler dentro do carro dá uma tontura animal. Aí o passageiro, que nem a gente, vai vomitar no seu carro. Vejam, vejam vocês. O teto solar é só para o passageiro, né? Apoio de braço. Apoio de braço com dois porta-copos. Os bancos financiam, é claro, com taxas deliciosas para o banco, é claro. O material não é couro, tá, gente? É um sintético. Bem bonitinho, né? Com vários detalhes diferentosos, várias texturas e tal, para parecer diferentão. Mas assim, eu não gosto muito do acabamento dos bancos. O acabamento dos bancos é um ponto negativo hoje nesse carro da BYD e também nos outros. Temos também Isofix para fixação da cadeirinha dos catarrentos. Porta traseira, temos soft touch. Olha a maçaneta, que bacanuda. Ó. Que bacana. Eu vou comprar esse carro só por causa disso. Não, vou comprar só por causa disso aqui, ó. Cordas de violão. Esse é o carro daquele cara que compra o violão e chega na festa para tocar faroeste cabloco. Que cara chato, né, meu? Olha aqui, ó. Violão. Aqui temos um plástico duro ou material rígido. Soft touch, soft também. Black piano. Cara, que portinha bonita, né? Bem diferentosa. Isso que eu gosto na BYD, eles possuem criatividade. Tem coisas que remetem à música e outros elementos remetem ao oceano. É uma mistura muito interessante. Oceano e música combina muito no Brasil, cara. Imagina você numa praia paradisíaca com água cristalina e de repente começa a tocar uma música eletrônica tão alta que vai assim, que até corrói o seu cérebro. Que até dentro da sua cabeça os alarmes começam a tocar. Nossa, combina demais, cara. Principalmente no Brasil. A porta do motor é no mesmo padrão. Diferentão. Olha que legal. Também temos as cordas. Dom, drom. Meu filho vai ter nome de santo. Quero nome mais bonito. Olha que legal. Tem aqui um alto-falante. Deve ser o Twitter. Twitter. Twitter deve vir aqui dentro. Da maçaneta. Mas falando sério, muito bonito o acabamento. Muito bonito. Com materiais de qualidade. Plástico duro somente lá embaixo. E falando sério, eu gosto muito dessa criatividade da BYD. Tanto no interior quanto na parte externa dos seus carros. E essa marca também me lembra muito a Citroën. A Citroën já foi mais ousada. Infelizmente a Citroën hoje em dia tá meio conservadora. E por isso que eu gosto da Citroën também. Esses são os bancos dianteiros. E é claro que eles financiam também. Eles financiam no consignado. Coloca o financiamento consignado aí no nome da tua avó. O banco ele é inteiriço. Tem pessoas que não gostam de banco inteiriço. Airbags laterais. Legal. Esse carro também tem airbags de cortina, tá gente? Inclusive os airbags de cortina também abrem nas janelas traseiras. Enfim, os bancos são desse material sintético. Temos ajustes elétricos somente no banco do motora. O banco do passageiro é todo manual. Por dentro. Finalmente estamos dentro. É dentro, cara. O volante é o mesmo. Na BYD o volante é o mesmo pra qualquer carro. Ela tá copiando a Volkswagen aí nesse quesito. A direção é elétrica, claro, né? Com revestimento. Revestimento no volante. Bonitinho. Vamos ver a buzina. Vamos ver. Buzininha alta. Gostei. O povo sempre assusta. Que paia. Aqui na direita temos comandos de som. E na esquerda temos os comandos do controle de cruzeiro adaptativo. Do assistente de permanência na faixa. Temos o comando aqui das câmeras. E também o comando que gira a central multimídia. Doido demais. O volante possui ajuste de altura e de profundidade. Aqui na esquerda temos a chave de farol com acendimento automático dos faróis. Quando escurece. Essa é a chave do limpador de parabrisas. Se eu não me engano. Ele não possui limpador de parabrisas automático. Ou sensor de chuva. Esse é o painelzinho de instrumentos. Onde temos informação de velocímetro, por exemplo. Na esquerda esse 0KW. É o quanto de bateria você tá gastando. E também o quanto de bateria você está regenerando. Quando você acelera. Esse número fica negativo. Quando você regenera. Quando você tira o pé do acelerador e freia. Ele fica positivo. Aqui na esquerda vai mostrar o quanto você tá gastando de KW de energia da bateria. E o quanto você está regenerando. Aqui na direita temos a autonomia. A autonomia do carro. A porcentagem de carga da bateria. 39%. Aqui no meio temos o consumo médio do veículo. Ele tá marcando o consumo de 10.9 KWh por 100 km. Quanto menor esse número da esquerda. Melhora o seu consumo. Dá pra você ver também o sensor de pressão dos pneus. Temperatura dos pneus. Acho que esse aqui é o consumo instantâneo. O consumo em tempo real. E aqui temos o modo Sport. Pra você acelerar de 0 até 100 Km por hora. Ele vai fazer uma cronometragem dessa aceleración. Tá tudo em chinês. Mas tem como colocar em português. Então ele possui farol alto automático também. Aqui na esquerda. Você tá apertando nesse botão. Ele ativa o sistema de câmeras 360 graus. Deixa eu girar a tela. É bom girar a tela. O que que isso aqui faz? Isso aqui apaga o carro. Isso aqui é a visão 3D do veículo. Você vê o veículo como se estivesse fora do carro. É interessante né? Tirar a visão 3D. Temos aqui a câmera frontal. Câmera traseira. Câmera lateral. Câmera frontal com a lente mais aberta. Câmera traseira. Também na angular. E câmeras laterais. Olha aqui as câmeras laterais. Aqui você ativa o controle de cruzeiro adaptativo. Nesse botão você ajusta a distância que o seu carro vai ficar do veículo que vai à frente. Aí aparece aqui ó. Nesse canto esquerdo. Distância total. Ou distância mínima do veículo que vai à frente. O seu carro vai controlando automaticamente o freio e o acelerador. E também temos o centralizador de faixa. Para você comedor de faixa. Essa central é 12.4 polegadas flutuante. Ela possui Apple CarPlay e Android Auto. Aqui eu fui ligar o Apple CarPlay e pediu para conectar meu celular via USB. Então eu acho que o Apple CarPlay ele é somente via cabo. Já o Android Auto basta eu conectar via Bluetooth para ele ativar o Android Auto. Ou também se eu quiser utilizar o USB. O Apple CarPlay é via cabo e o Android Auto é via Bluetooth. Os humilhados serão exaltados né meu consagrado. Enquanto que no carro da BMW que eu gravei era o inverso né. Aqui no BYD U1 Plus Android Auto sem fio. Apple CarPlay via cabo. Inclusive no Song Plus que eu gravei para vocês. É do mesmo jeito né. O Android Auto é sem fio e o Apple CarPlay é USB. Mas se você não quiser utilizar também tanto faz cara. Porque aqui ele possui vários aplicativos já na própria central. Olha aqui a central está conectada na internet. Olha está dando sinal de 4G. Tem como baixar aplicativos também. Cara é uma central bem interessante. Temos navegação por exemplo. Olha que interessante. Dá para você caçar os carregadores de carros elétricos na redondeza. Olha aqui. Esse está bem perto ó. 480 metros. Lá na BMW. Vou lá. Olha esse aqui. Esse aqui eu gostei. Olha 170 quilômetros. Pertinho. Olha tudo perto. 170, 180 quilômetros. E aí terias coragem de carregar o seu BYD na BMW? Eu terias. As configurações do carro é nesse botãozinho aqui. Aqui tem o ADAS. O ADAS é toda a suíte de tecnologia de segurança ativa. Como por exemplo reconhecimento de sinais de trânsito. Assistente de farol alto. Esse aqui é o alerta de colisão. Esse carro tem alerta de colisão. Funciona a partir de velocidades de 30 quilômetros por hora. E ele também possui frenagem automática. Que é essa função aqui ó. A e B. É a frenagem automática para evitar essa colisão. Detecção de ângulo morto. É nada mais nada menos que o alerta de ponto cego. Controle de estabilidade. Controle de descida em colinas. Sensor de estacionamento. Imagens panorâmicas. Que é o das câmeras. Aqui temos gerenciador de energia. Intensidade da regeneração. Quando você coloca no alto o carro. No alto o carro vai regenerar mais energia. Quando você tira o pé do acelerador. Ele vai frear mais quando você tira o pé do acelerador. Porque vai estar regenerando mais. Bloqueia o antirroubo da porta de carregamento. Carregamento inteligente. Curva de energia. Aqui tem o modo de direção. Dá para configurar o modo de direção do veículo. Tem aqui o modo de direção. Tem o modo confort. E o modo esporte. Que vai mudar a resistência do volante. A intensidade da resistência. Tem o modo de frenagem também. Modo conforto. E o modo esporte. Interessante, né? Luz ambiente. Tem como você mudar a iluminação do veículo. Está vendo o ledzinho dele? Aí mudou, está vendo? A coloração. A iluminação interna. Vou deixar no vermelho. Tem o verde. É o cabaré. O cabaré do U1 Plus. Cores dinâmicas. Mar e estrelas. Tropical. Colorido. Temos ritmo musical. A iluminação fica de acordo com o ritmo musical. Aqui no caso está cores dinâmicas. Mar e estrelas. Olha, está mudando a coloração. Temos aqui o ajuste do farol. Esse carro aqui dá para fuçar nele até amanhã, hein? Tempo de funcionamento do ar-condicionado. Quando você liga o carro de forma remota. Ou seja, quando você liga o carro pela chave. Dá para você configurar o tanto de tempo que o ar-condicionado vai ficar ligado. Para você entrar no carro e não queimar dentro do veículo. Não cozinhar. Simulador de som do motor. Interessante. É um barulhinho assim. Sabe? De carro elétrico. Saída de ventilação central. Bem bonitinha. Diferente também. Aqui carrega o celular. Vamos ver. Carrega. Carregamento do celular. Sem fio. Aqui você seleciona a marcha do carro. Ele está no P de parado. Para andar. Aperta na esquerda. Aperta na esquerda nesse botão aqui. E joga para trás. Para colocar no D de drive. Depois para frente temos o R de rapidão ou Ré. Quando você engatar a Ré. Ele já ativa aqui ó. O sensor traseiro de estacionamento. E também a simulação de trajetória. Parou. Já fiz a manobra. É só apertar no P de parado. Esse é o botão para ligar o carro. Bonitinho. Parecendo. Esse é o freio de estacionamento do veículo. Ele é automático. Aqui temos o volume do veículo. Nesse botão. Você desliga o pi 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 pi. Nesse botão. Você ativa e desativa o alerta de ponto cego. Aqui você ativa e desativa o auto hold. Que vai acionar o freio de estacionamento automaticamente. Quando você para no semáforo. Aqui você altera a intensidade de regeneração da bateria. Tem o normal. E tem o modo large. Mais regeneração. Ou menos regeneração. Esse botão aqui é do modo neve. Para você passar num barrinho básico. Numa lamazinha. Nesse botão. Você ajusta o modo de condução. Vai aparecer aqui no painelzinho. Tem o modo normal. O modo normal. O modo esporte. O modo esportivo. Entre aspas. E o modo econômico. Nesse botão. Você ativa o desembaçamento frontal. Aí o ventão fica forte. Jogado no para-brisa. De desembaçamento. Nesse botão. Você liga e desliga o ar-condicionado. E nesse aqui. Você ativa a função automática. Do ar-condicionado. A função automática do ar-condicionado. É o que? Vem tão forte na cara. Até você começar a espirrar. Espirrou. Ele escuta que você está espirrando. Aí diminui a intensidade. Ele também identifica a coriza. Identificou a coriza no seu nariz. Ele já diminui a intensidade. Zoeira gente. Zoeira. Vamos. Desativa. Não. Desativa. Desativa. Pelo amor de Deus. Está vendo gente. É por isso que eu não gosto. Tem que vir aqui na central. E diminuir a intensidade. Por isso que eu odeio carros. Que não possuem botões físicos de ar-condicionado. Custava ter um botão aqui. Para diminuir e aumentar a intensidade da ventilação. Custava. Não custava né. Por isso que eles deixaram essa função. Somente na central multimídia. Lembrando que o ar-condicionado desse carro. É uma zona. Aqui em cima temos o retrovisor interno. Que é fotocrômico. Para te proteger do farol alto dos trancas esquerda. Iluminação de leitura em LED. Botão do teto solar. Botão da persiana. Fechando o teto solar. Teto bem grande né. Bem grandão. Olha aí. É um teto panoróvisque. Panorâmicos. Para te deixar bonitão. Na foto do Instagram. Agora fecharemos a persiana. Totalmente elétrica. A persiana. Ela é meio translúcida. Ela é translúcida. A persiana ela deixa o sol passar. Ela deixa os raios solares passarem. O xenão divino iluminar o seu carro. E aí pode esquentar um pouquinho também né. Poderia ser uma persiana blackout né. Para quem mora no sul. Não entende muito bem. O tanto que o xenão divino castiga o resto do Brasil. O resto do Brasil é castigado pelo solzão. E uma persiana blackout faz toda a diferença. Principalmente aqui em Goiânia. Por isso que é a terra do sertanejo né cara. Esse solzão aí ó. Acaba com a cabeça mesmo. Quebra sol com o espelhinho. E luzinha. Xê não. E o quebra sol do lado do passageiro. Com o espelhinho e luzinha também. PQPs para todo mundo. Porta luvas. Com descida triunfal. E illumination. Iluminação em LED. Acabamentos. Ó. Soft touch. É um material soft. Só que na parte de baixo tem um material mais duro. Tá. Mais resistente. Aqui tem um soft touch. Soft. Ó aqui ó. Afunda um pouco. Porque é um material. É um plástico embaixo. E na parte de cima tem um revestimento. É. No geral o acabamento é bom. É um ponto positivo desses carros. É o acabamento. Mas também não é tudo isso aí. Que muitos acham tá gente. É porque as pessoas comumente. Confundem. Interior bonito. Com acabamento bem feito. Aqui no console central temos porta copa. Porta PT gigantesca. Ó. Delícia. Apoio de braço muito alto. Bem grande também. Pra não ter briga na estrada. E debaixo do console central temos esse local escondido. Com entrada USB convencional. Entrada USB do tipo C. 12 volts. E também ali entrada de chip de memória. É. Eu acho que é de cartão de memória mesmo. Bora lá meus consagrados. Tô aqui com o Lucas. O Lucas tá me acompanhando. Ele trabalha aqui. BYD. BYD. Vitória Motors. Tenta sair aqui meus consagrados. Vamos. Vamos começar esse test drive. Com o U1 Plus. O U1 Plus como eu já falei pra vocês. Ele não é exatamente novo. Na gama. Esses carros né. Que não tem botões físicos de ar condicionado. É complicado. Já fiz um vídeo reclamando disso. Até com o Lucas Torres. Inclusive. Se você não assistiu. Assista aí. Vai aparecer no cardzinho. Esse carro não é exatamente novo. Ele não é novo. Mas é um dos centenas de carros que a BYD tem no Brasil. Ano que vem vai trazer ainda mais. Todo mês tem carro novo. Toda semana. Recebendo atenção o holofote. Porque é carro demais. Ele é bem parecido com o Dolphin que eu já dirigi. Tirando a parte de ser mais alto. Ele é muito parecido na dirigibilidade um pouquinho. Até na parte interna mesmo. Volante parecido. Volante igual por exemplo. Painel de instrumentos também igual. Central multimídia. O formato assim do painel também bem parecido. Tem algumas mudanças. Mudanças pontuais. Esse aqui tem uma saída de ventilação diferente. Já o CEO tem uma exclusiva dele. O Dolphin também. Mas assim. Eles seguem o padrão. Dá pra você notar já que eles seguem o padrão. Outra coisa que eu tenho gostado bastante desses carros. É da suspensão. Eu já dirigi o Dolphin. O Seal. Dá pra perceber o tanto que eles prestaram atenção na hora de ajustar. Fazer o ajuste de suspensão desses veículos. Pra eles serem civilizados dentro do Brasil. Com esse asfalto nosso. Que na maior parte das situações é um asfalto ruim. Um asfalto ondulado. Quando você dirige esses carros assim. Você sente que o carro absorve muito bem. Essas irregularidades do asfalto. Sobe e desce e tudo mais. Sem deixar de lado a estabilidade. Eu já dirigi os GWM também. Eu já deixo bem claro. A BYD está na frente da GWM. Nesse quesito. Nesse quesito de suspensão. De ajuste de suspensão. Pro país. É. No caso aqui. O assistente de voz. Ela ativou. Sem necessidade. A Skynet. Não, meu consagrado. Não quero falar com você agora. Tchau. Nenhum. 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 Não quero. Não quero falar com você. Nossa. Está aparecendo a discussão que eu tive dentro do GWM. Você vira que eu tive uma discussão dentro do GWM com a inteligência artificial? O que é isso, gente? Isso. Entendendo. Desligar. Isso. Pronto. Tchau. Eu acho que ele entendeu o HYBYD. É. Olha lá. Isso. Quando você fala HYBYD. Aí ele ativa a inteligência artificial. O comando por voz. Desligar. Cancelar. Cancelar. Eu não queria ligar. Eu quero cancelar. Então, novamente, mais uma discussão, né? Eu acho que... Ah, não sei. Eu não vou falar sobre isso. Mas, enfim. Às vezes, comando por voz ainda é uma coisa meio complicado, tá? Tem muito carro aí que você compra. Muito carro atual. Muito carro de 500, 600 mil. Carro de um milhão que você vai falar no comando de voz. E o comando de voz não entende o que você quer dizer. Isso aí, infelizmente, ainda é normal. É uma tecnologia que, assim, todo mundo colocando nos carros. É bem bacana. Não é atual. É uma tecnologia que já tem há tempo. Só que ela ainda precisa de aperfeiçoamento. Principalmente para a nossa língua. Para o português. Mas, tem aqui comando por voz. Tem comando por voz. Você pode pedir, por exemplo, para aumentar a intensidade do ar-condicionado. O teto também, né? Abre. O teto abre. O teto abriu. Abre, vidros. Vidros, vidros, teto. Mas tem um comando específico, né? Isso. Por exemplo, ele entende como janelas. Ele não entende como vidros. Ah. Então, muita gente acaba se confundindo. Então, tem que falar abrir janelas. Isso. Hum, entendi. E o teto? O teto é até do solar mesmo. O persiano, ela consegue entender tranquilamente. E ventilação é intensidade? Ar-condicionado. É, ventilação. Se você pedir para aumentar o ar-condicionado, ela já vai dar um aumento também na ventilação. Tá. High BYD? É, aumentar intensidade de ar-condicionado. Ainda estou aqui. Aumentar ar-condicionado. Ok. Aumentarei o nível de ventilação. Hum. Aumentou o nível de ventilação no ar-condicionado. Então, tem isso, né? Não tem comando físico do ar-condicionado, mas tem um comando por voz, né? Aceleração. Vamos ver como é a aceleração desse carro. Vamos ver se a entrega de potência aqui, como que ela é, né? Se ela é uma entrega de potência mais abrupta, se é aquela coisa que o carro sai sambando de frente, que acontece muito. Aqui? A gente consegue uma acelerada maior. Hum. Ainda bem. Ah, aqui é realmente, o pessoal está trabalhando aqui, né? Como autoescola. Ó, meus consagrados, eu vou colocar naquele modo que eu falei para vocês mais cedo. Está no modo esporte, não está? Está no modo esporte. Ó, vamos lá. Um, dois, três. Fizei tudo. É 0 a 100 em 7.3 segundos. É, não deu espaço, não. Não deu espaço, não. Mas, olha aqui. 0 a 50 em 2.5 segundos. A entrega de potência aqui, já falamos sobre entrega de potência, é bem de boa, sabe? É a mesma coisa que eu vi no Dolphin, ela é mais suavizada, mais tranquila. Já vi carros com menos potência que entregavam a potência de forma mais abrupta, só que isso é um pouco desconfortável, um pouco perigoso também. Vou tentar de novo aqui, meus consagrados. Um, dois, três. Fizei tudo. Cantou um tiquinho de pneu, porque o terreno aqui não é muito legal. Chegou a 100. Fizei tudo agora. Até a câmera foi embora. Vixe Maria. A câmera foi de arrasta para cima, gente. Não foi não, brincadeira. Ela é muito resistente essa câmera. Mas, freamos também. A frenagem foi boa. Esse asfalto aqui, ele está meio esfarelento. Então, por isso que ele deslizou um tiquinho, mas a frenagem foi boa, a aceleração também. Só que a entrega de potência nesse carro, mesmo no modo esporte, ela é bastante suavizada. Como eu falei mais cedo, já vi carros elétricos com menos potência nominal. Só que quando você pisava tudo, ele cantava pneu, o carro saía de frente. A gente sabe aquela coisa do carro elétrico, você acelerar e ele sair de frente assim, sabe? Ficar meio bobo de frente, porque a entrega é muito abrupta. Aqui não acontece. A mesma coisa do Dolphin. Mesmo no modo esporte, essa entrega de potência é bem suavizada para não ter problemas. É igual o pedal do acelerador com delay, com aquela demora para entregar toda a potência. Isso é muito comum nos carros atuais turbinados. Porque os carros atuais turbinados, a turbina enche rápido e aí o carro já entrega muita potência cedo. Por isso que o pedal do acelerador, ele demora para abrir as borboletas. O pedal do acelerador, ele é pouco sensível. E aí muitos fazem o quê? Colocam um chipzinho de pedal para o pedal ficar mais sensível. Isolamento acústico, sensacional, muito bom, que é muito importante em um carro elétrico. Ele não... Essa aqui superaqueceu, mas a outra está de boa. Está vendo? Já superaqueceu. O ar-condicionado também, bom, bem forte. Visibilidade frontal, vamos ver. Visibilidade frontal, também muito boa, gostei. Posição de dirigir altinha, bem altinha na verdade. O banco do motora poderia abaixar um pouquinho mais. Eu achei o banco um pouco alto. Eu tenho 1,83m, como eu já falei para vocês. Mas a visibilidade é muito boa. É confortável, o carro é confortável. Os bancos são muito confortáveis, aliás. São bem macios. Prendem bem aqui o motor. O apoio de braço também, bem decente, bem grandinho. Parece um carro muito maduro, sabe? É um carro maduro. Um carro que está pronto, sabe? Antes a gente via os carros chineses, eu via principalmente, os carros chineses meio ainda verdes. Eram carros que precisavam de amadurecimento. Eram carros que precisavam de mais tempo, um pouquinho mais de maturação. Agora não. Esses BYD, pelo menos, eles estão assim, perfeitos. Agora é continuar escutando o público brasileiro. Continuar deixando o carro bem ao nosso gosto. Isso é interessante. A BYD deixa o carro bem ao gosto brasileiro. A GWM, inclusive, ela também está fazendo isso. Ela entendeu que tem que deixar o carro do nosso gosto. Porque o nosso mercado é importante. O nosso mercado é grande. O carro está maduro. Está interessante. Vale a pena você fazer um test drive. Vale a pena você conhecer. Se, na sua realidade, um carro elétrico se encaixa. Se, na sua realidade, um carro elétrico se encaixa, é obrigatório você passar em alguma concessionária BYD para conhecer os carros. Porque você não vai se arrepender. Por isso que, inclusive, tem gente, eu vejo gente dentro das concessionárias BYD, nunca comprariam um Renault, nunca comprariam um Peugeot ou um Citroën. Mas eles já compram um BYD. Eles já compram um carro chinês. Para vocês verem como a BYD está no caminho certo, né? É isso aí, meus consagrados. Muito obrigado. O Lucas está um pouco com medo aqui. Está de bom, né? Estou tranquilo. Está tranquilo. Está acostumado, né? Com os caras pisando tudo. São os que têm um pezinho pesado. Tem, né? Com certeza você gosta de fazer o test drive quando é no CIO, né? Absoluto. Tudo bem? Zero a 100 em 3.6 segundos não é para qualquer carro. Pois é. Quando é no CIO, o cara fica até mais animado. Mas é isso aí, meus consagrados. Muito obrigado, tá? Muito obrigado novamente à BYD Vitória Motors aqui em Goiânia. Muito valeu por disponibilizar o carro gentilmente. Deixem aí os seus comentários, o que vocês acharam do carro na seção de comentários. Fiquem com Deus. Até a próxima e que o Xanão ilumine a vida de vocês, meus consagrados. Falou!